E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando direto também do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o Kevin Dias na Premier League. Hoje a gente tá aqui pra continuar a nossa caminhada com o Rolvis. Não, e hoje é dia de disparar, irmão. Hoje é dia de disparar na liderança, pra não deixar escapar ponto. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai ter uma sequência de dois jogos ali, interessante. Vai ter um que vai ser complicado, mas hoje dá pra gente sair bem. Então bora lá, colocar o Rolvis no topo e carregar esse time nas costas. Partiu? Então bora. Bom, dessa vez eu não tô na tela inicial. É, resolvi mudar. Eu já tô direto aqui no calendário que eu quero mostrar pra vocês. A gente vai começar jogando contra o Leeds United. Acredito que não vai ser uma grande dificuldade pra gente. Eu ia falar uma grande diferença. Diferença do que, irmão? Pode ser que a gente ganhe de um a zerinho e tal, mas acho que dá pra ganhar. Acho que dá pra levar os três pontinhos. Depois a gente vai ter o Sheffield United, que eu também não acredito que seja uma grande dificuldade. Acho que a gente pode até sofrer um pouco no jogo, mas a gente tem que ganhar. Tem que ganhar três pontinhos. Aqui é seis pontos, no mínimo. Aí depois a gente vai ter um jogo pela Copa, então a gente não vai precisar necessariamente pontuar, mas seria interessante a gente ganhar pra gente avançar de fase. Esse Luton Town não é um time que me parece, sei lá, colocar muito em perigo a minha classificação. E depois, pra finalizar o vídeo, a gente vai ter um jogo contra o United. E aí sim, pode ser o jogo que realmente vai complicar nossa sequência. E se a gente sair com empate, acho que ainda tá valendo, certo? Então é isso. A gente tá na liderança com um pontinho de diferença pro Leicester. E quatro pontos de diferença pro Arsenal e pro City. Então mesmo se a gente perder, sei lá, vamos supor que a gente perca pro Leicester. A gente só vai ser ultrapassado pelo Leicester, né? Então a gente ainda termina ali em segundo colocado essa rodada aí. Então certo? Partiu, bora. Vou nem ficar com muita gracinha, meu parceiro. Só vamos que vamos. Só partiu partindo. E é isso. Jogar com o Kevin. E aquele papo, né, meu parceiro? Já deixou o like? Ainda não deixou o like? Tá perdendo tempo, Zé. Deixa o like aí. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Ative o sininho das notificações. É vídeo novo todo dia, sete e meia da noite, aqui no YouTube, cara. Então se você não quer perder nada, ativa essa sineta aí. Não é todo dia que tem modo carreira. Um dia tem modo carreira jogador. Outro dia tem Liga Master lá no PES. Então, mas tem conteúdo todo dia pra você. Então você quer se divertir, quer, pô, ficar contente e alegre. Aqui é o lugar, certo? E também você pode me seguir lá no meu Instagram. Eu tô tentando chegar a mil seguidores lá no Instagram. Então se você quiser me dar essa força. Vai me ajudar bastante. E também, por lá, você consegue bater um papo comigo. Conversar e, né, mandar uma mensagem de uma forma mais direta pra mim. E também ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo aqui no canal. Porque eu sempre posto lá no... Nos stories. Eu posto falando, ó, sai o vídeo novo. E deixo lá o linkzinho pra você ir assistir, tá bom? Então, bem, é isso, né? Acho que eu já falei tudo que eu tenho que falar. Então vamos pular esse treino aqui. Bora. Olha o homem aí, ó. Esse aí tá dando o que falar. Esse aí tá falando. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Olha quem tá na imagem pra você, o artilheiro. Eu quero ver gol também, Vilani. Eu quero ver gol também, Vilani. Da Inglaterra? Como é que eu tô jogando esse jogo aqui no Brasil se ele tá na Inglaterra? Uh! Evite uma derrota, vença um empate, acerte 10 passes no campo do adversário. Não, é. E tira nota 10, beleza. Caraca, jogo na Inglaterra e aqui no Brasil jogando, ó. Que doideiro. Espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Essa tecnologia é a internet, isso aí, mano. Coisa doida, ó. Eu podia ter chutado, né, mano? Tentei dar o passe, eu mosquei. Eu não sou... Fora de casa! Vem hoje a melhor defesa do campeonato, Caio. Fala deles. O time tá bem lá atrás. E isso dá confiança pra buscar uma vitória hoje fora de casa. Ah, Dendonker. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Eu tô começando a contaminar os caras do meu time. Tá todo mundo ficando ruim por minha culpa. Tô errando uns passes que só eu erraria. Bela. Isso não é possível. Olha o cara sozinho, gente. Pô, que fita é essa aí? Um gol em três partidas, mano. Esse cara nem faz gol, gente. Opa. Deng! Ah, ia dar o passe. Puta hora é... Faca p***a! Pô, os caras tão dando muita sorte, mano. O Lidz tá me deixando puto, Lidz, hein? E quando eu fico puto, irmãozinho... Você não sabe o que acontece, não, quando eu fico puto. Hum. Ah, você não quer me ver puto, não. Bola rolando. Começa o segundo tempo. Vitória até aqui é do Lidz. Nossa, que bolão. Ô, na hora que eu ia chutar, como é que... Ah, mano. Os caras tão dando muita sorte, na moral. Deng Donker. Recupera a bola na área. Ah, inferno. Corta, zaga. O ataque é o Lidz. Ô, na moral, o Lidz tá dando muita sorte, maluco. Que diabo é isso? Ah, véi! Ih, que que é isso? Olha onde que o cara perdeu a bola, mano. Os caras tão de sacanagem comigo. Não é possível. Boa. A bola não chega pra mim. Como assim, os caras? Ah, não, 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 não. Acabou. Fim de jogo. Pertem fora de casa. Pô, nada a ver que derrota... Volto sem um pouquinho sequer. Essa derrota aí doeu, mano. Machucou meu coração essa derrota aí. Essa daí mexeu com a... Essa daí mexeu comigo, hein. Fiquei triste. Caraca, irmão. Caraca, eu não fiz nenhum dos bagulhos ali, ó. Nossa, mano. Ah, mas a gente fica em primeiro ainda lá. A gente... Nossa, mano. O Leicester, o City e o Arsenal estão a um ponto de me passar. Nossa Senhora, mano. Eu não posso dar mole agora contra o She-Field. Deixa eu meter um treininho aqui. Metei um treininho. A galera... Tem uma galera que tá falando assim, Matheus, faz o treino e mostra. Mas eu não tô nem fazendo os treinos. Eu tô só colocando pra simular. Eu nem faço. Eu boto aqui... E coloco aqui, ó. Simular tudo e já era. Tô fazendo nada, não. Sou nem doido. Bora. Jogando em casa. Contra o She-Field. O bagulho ia ganhar, velho. O bagulho ia ganhar, velho. Bom, já estamos aí no Molenux Stadium. Olá, pra você ligado na EA Sports. É dia de futebol aqui no Molineux Stadium. É um Molineux Stadium. Olha o que foi mal. Em Wolverhampton. Caio Ribeiro, nosso comentarista. E eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. Objetivo da partida. Tira 9 de nota. Então, provavelmente, finalizar 70% e evitar uma derrota. Evitar derrota é que é a parte difícil. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Perderam fora de casa. Derrota magra por 1x0. Mas eu acho que... Toma. Vem, nossa. O homem marca. Pra tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. Caiu o primeiro do dia, velho. A bola foi no canto que tava coberto. Era uma bola que dava pra pegar. E digo isso sem tirar nenhum mérito da finalização. Dava pra catar, não, bicho. Como é que cata isso aí, ó? Nossa, mas quase que o goleiro catou, mano. Esse paté que dava pra catar mesmo, hein? Quase que o goleiro foi nessa, hein? 25 gols em 21 partidas. Ah, fala tu. Tô benzão, filho. Uma temporada pra... Eu confirmo. Placar 1x0. Pra você ter orgulho. Tinha de fora, Vilani. Jogaram fora a chance. Toma. Faz, faz, Tronet. Isso. Gol. Não, na moral. Eu tinha que ganhar o prêmio de melhor do mundo porque eu acabei de dar uma assistência pra uma dama até a hora, hein? Mano, acho que foi o primeiro gol dele na temporada. Eu acabei de dar uma assistência pra dama até a hora, mano. Eu tinha que ganhar o prêmio de melhor do mundo agora. Pelo menos pra chutar forte você consegue, né, irmão? Isso aí. Bora. Vou mostrar, assim, um gol em 57 partidas. Um gol em 21 partidas. Olha isso, velho. O cara é um ponta. Ah, eu tava vendo. Eu tava vendo. Tem um recorde aí da Premier. Da Premier League de 32 gols na temporada, né? E aí eu fui procurar de quem que era esse recorde. É do Mohamed Salah. Esse recorde. É Mohamed Salah. Ah, eu vou passar você, tá? Eu vou fazer mais de 32 gols. Ui, ui. O que é isso? Ótima enfiada de bola. Tá lá. Mais um. Fala dele agora. Eu fui de novo pra torcida ali, ó. Dobradinha. Doblete pra ele. Atopia até dele. Dá, me dá o doblete. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E olha que a marcação tava em cima. É pra repor o gol que eu não fiz no outro jogo, né, mano? Mas ainda assim, a finalização saiu perfeita. Nossa, uma pancada. O menino pode chutar forte, viu? Mais um gol na conta. E o treinador... Magrinho desse jeito, chuta forte assim, ó. Uma grande atuação do seu time. Um primeiro tempo alfa. Salador. Tem nem panturrilha, mano. Como é que você chuta forte assim? Nem tem nem panturrilha, velho. Oxi. Falhou a marcação ali. Vamos. Bola cruzada, mal cortada. Segue o ataque. Já pensou se saiu um gol nesse lance? Olha, deu uma rabiscada, hein? Deixei o maluco no chão ali. O menino é rabiscante, tá? Esse daí tem o DNA BR. Esse daí tem. O maluco é brasileiro com força. Na rabiscada aqui. Na rabiscada você já percebe, né? Na rabiscada você já sabe quem que é BR, né? No molejo aqui. Começa o segundo tempo. Para, né? A ginga envolvente do brasileiro. Escapa na fabricação, vai embora. Tem gol no Etihad Stadium. Mais um gol no Etihad Stadium. Ah, tá 2x1 o jogo lá do City Pool. Com o Brighton. Eita. Ai, a bola não chega. Opa. Não. Eita. Passou. Foi embora. Vai, irmão. Que ponte sensacional. A bola de graça. Ótima enfiada de bola. Chegou a bola. A chance. Nossa. Oh. Isso aí. Oh. Oh, olha o que eu fiz, mano. Olha o gol que eu entreguei para o maluco fazer. Que jogada, ó. Toma. Até o saudoso Budog e Fernando do Thiago Leifert faria. Não dava para errar. Oh, eu tirei o goleiro. Nossa, mano. Oh, isso aqui é jogada. Nossa, mano. Agora eu fiz bonito, hein. Oh, agora eu fiz bonito. Não, sério, sério, sério. Agora eu fiz bonito, mano. E termina o jogo. Meti dois gols e duas assistências. Joguei muito. Estou cumprimentando os perdedores aí. É isso. Randox. Patrocínio dos caras. Cara, eu joguei muito, velho. Treguem as taças que o homem está se desenvolvendo, tá? Olha lá. Main of the match. Básico, né? Para ele é tranquilo. Básico. Normal. Rolves. Vence novamente o Sheffield United. Olha aí os melhores da semana. Olha lá o que. Olha ali o Kevin. Tem dois jogadores do Rolves. E aí tem o Gabriel Jesus e o Sancho. Simplesmente. Matheus Cunha apresentado no Lost Lylee. Milan concluiu com a contratação de Musa Brown. Antônio Grisman apresentado no Latim. Na onde, mano? Eu dei 11 assistências no Santos. E fiz 31 gols. Aqui no Rolves já estou com 8 assistências e 27 gols. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu achei que eu não ia conseguir bater a parada de assistência. Mas eu acho que eu vou conseguir, hein? Bom, bora lá. Chegar o jogo aí contra o Luton Town. Por essa Emirates FA Cup. Fase 1, replay. Fase 2, replay. Fase 3. Fase 3 é aqui. É onde entra todo mundo para jogar. Acho que é porque eu vi ali o Liverpool. O Everton. O City. É. Fase 3 é onde joga todo mundo. Enfim. Parece que as outras fases é só classificatória. E agora a gente vai para o bagulho de verdade. Então partiu, né? Vamos jogar isso aí, mano. Eu quero passar de fase. Quero ir o mais longe possível aí nessa FA Cup. Na outra Copa a gente foi embora, né? Qual que era a outra? Era a Carabao Cup? Acho que é. Bora. Já estamos aí, ó. Já estamos em Camperson. Estamos aí no Curt Lane. Por aqui. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. Olha o homem aí, ó. É mata-mata, jogo decisivo com muita emoção para você. Eu tenho que tirar nota 9. Fazer pelo menos o gol de fora da área e aceitar 3 finalização no gol. Fazer finalização de fora da área é difícil. O favoritismo hoje está todo do lado do time visitante. Sim. Eles vão entrar em campo com todo mundo achando que a vaga na próxima fase já é deles. Não, não estou achando que a... O treinador tem que trabalhar na cabeça dos atletas. O futebol é decidido em campo. Cruzamento. Segunda trave. Toma. Para fora passa longe do gol. Ficou bravo. Ah, mas você está bravo. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Vilani. Aí acabou faltando direção. Eu não vou desmerecer o adversário aí, não, fi. Tá aí nosso destaque para ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. Fala. No último jogo, marcou dois gols. E é claro que vem com muita confiança para tentar ajudar o time ofensivamente. Monumental! A defesa do goleiro se estica a todo para evitar o gol. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Time, não dá mole aí, não. Time, 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 time. Ih, caraca. Uma troca de passe dos malucos envolvente. Não foi nada. Falta. Toma. Foi bem o árbitro. Vai, faz aí, não. Vai, faz, faz. Faz esse consagro, cara. Toma. Bolaço de cabeça. Vem. Deixa eu zoar os caras aqui, ó. Martela, 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 até que o gol sai, caiu. Vou fazer gol de cabeça é difícil, cara. Acho que é o meu segundo gol de cabeça. Eu acho. Nossa, o cabeceiro. Que paulado nesse cabeceiro. Ó. Nossa. Cabeceiro mais forte que um chute, velho. Tá doido. Ó o bole. Bom, beleza. Tamo ganhante. É fazer com esse Luton Town aí, igual o Barcelona fez com o... Com o Inter Miami esses dias aí, num amistoso. Meteu logo seis. Rafinha meteu... Rafinha meteu o gol e duas assistências. Rafinha é monstro demais, mano. O que é isso, mano? O que o meu jogador fez, mano? Na moral, Rafinha é craque demais, velho. Ô louco, defesaça. O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Então. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. E acaba o... O tempo com 1x0. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1x0 até aqui. Era pra tá mais, hein. Era pra tá mais. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu vou... Olha. O United tá ganhando. Chelsea tá empatando. Tottenham tá empatando. Uhum. Sei não, hein. Espero rolar umas híbras aí. Vamos pros 45 minutos finais. Bradley. Bradley. Barry. Oxi. Sem medo. Sem medo. Eita. Que isso? Golaço. Triangulação. Só, olha. Só tapa de sinuco, ó. Plau. Plau. Toma. Isso aí foi tic-taca. Isso aí foi... Vocês viram isso? Hum... Fala deles. Nossa. O Dindon que pegou o rebote. Fez o segundo dele. Salvou o quê, mano? Olha só. Ainda teve um toque do goleiro antes da bola entrar. Ainda foi substituído. O Dindon que meteu dois gols foi substituído. Vai pintando o goleiro. Dá três a zero. Eu quero fazer dois gols também. Se o Dindon que pode, eu também posso. Ih, foi falta? Foi não. Ixi. Os caras vão querer meter caixa, hein? Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Cobrou direto pra fora. O seu lixo. Essa aí saiu longe. Vilani, tem que dar uma calibrada no pé. Faltou precisão na cobrança. Tem que dar uma calibrada no pé. Olha isso. Olha isso. Que beleza. Os caras não erram. Bola de pé em pé. É de... Pra mandar pro gol. Então, toma o aparelho. Eu queria fazer meu segundo gol. Se o Dindon que pode, eu posso também. Do um roux. Pô, fala de mim agora. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Enfiada de bola. Um belo passe mesmo. E depois, a finalização veio de bem perto. Então, o passe foi lindo, cara. O que significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Não perca a conta. Goleada. Ah, mas não é que também com esse time aí também é sacanagem, né? Senão ele não ganha. Eita. Pedalou. Melhor só ter ficado na pedalada mesmo. Vai acabar, vai acabar o jogo já. Dois minutos já crescem. Já tá acabando. The victory. E fim de papo. O final acabou o jogo. E o time veio buscar a classificação fora de casa. Então, estamos na próxima fase. O time atropelou hoje. Foi um placar elástico. Grande exibição no mata-mata. Avançam com moral para a próxima fase. É isso aí. Objetivo concluído de hoje. Vamos que vamos. Partiu partindo, família. Pode mandar vir um outro besta aí para perder para nós também. Qual vai ser o próximo adversário? O United também goleou o Leeds, velho. Nossa. Balança as redes de longe. Fazer gol de longe é difícil, cara. Não é fácil assim, né? Tipo, ah, fazer gol de longe. É difícil. Tá maluco, pô. Tem Donkermar K2000 também. Agora o papo vai ser com esse tal de Cristiano Ronaldo, né? Então, beleza, então, Zé. Então, tá beleza, então. United tá ali no oitavo colocado. Dez pontos de diferença do Roves para o United. Caraca, essa campanha do Roves, fi, tá igual a campanha do Leicester quando foi campeão. Tipo assim, não é que tá igual. Não tô falando que... Ah, o mesmo ponto. Tô falando assim, um time que não tem nada a ver, tá se tornando um favorito ao título. United que é a atuação melhor contra o Roves. Último confronto entre os times traz boas recolherções para o Rove Hampton. Que venceu sem dificuldades por 2x0. United vem em busca de um desempenho melhor hoje. Ah, então eles vão ganhar. Bom, tá lá. O time do... O time do United é bom, mano. Era pra esse time tá... Amargando ali na oitava colocação, não. Olha o ataque dos caras. É Sancho, Ronaldo e Rashford. Aí o meio de campo tá com o Bruno Fernandes, o Paquetá e o Van de Bic. Ou não era pra esse time tá sofrendo desse jeito, não. Ainda bem que tá, mas não era pra estar. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Tá, mas não deveria estar. Olha o homem aí, ó. Tá aí o centro das atenções. Se mantiver o ritmo, tem tudo pra ser o artilheiro do campeonato. Eu já sou o artilheiro do campeonato, irmão. Jogão que você não pode perder. Não sai daí. Olha aí, mano. Ai, mano. Ai, simplesmente... Old Trafford. Tirar pelo menos um 10, porque eu quero ter a nota aprimorada, dar 10 passos no campo do adversário e ter a prova de finalização de 60%. Tá bom. Vilani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. E ele abre o marcador. E aí, Ronaldo? Tá aí o porquê que o United tá sofrendo no campeonato. Um buraco esse time, velho. Tem zaga não esse time, é. Olha o goleiro dos caras. Tem zaga não esse time. Não tem zaga não, mano. Vamos. Bora, filho. Bora. O Cristiano Ronaldo já tá bravo já. Já dá pra perceber na linguagem corporal dele que ele tá bravo. Um time que vem surpreendendo na tabela é esse do Wolverhampton. Ninguém esperava uma campanha assim. Não. Com mais da metade da temporada já tendo passado, a gente já sabe quais são as ambições de cada equipe. Eles estão na liderança e são, claro, candidatos ao título. Aliás, mesmo que a taça não venha, o time merece todos os elogios. Estão fazendo uma campanha de superação e muita dedicação. O memorável, a campanha do Rolves. Isso aí. Dá os parabéns pro meu time, porque meu time tá merecendo. Principalmente pra mim. Dá os parabéns pra mim. O meu time brinca muito. O meu time querendo sair aí, tocando, velho. O meu time brinca muito. Bica essa bola, irmão. Tá sem espaço? Bica essa bola, Zé. A dama Traorê. Dá nada, não. Vencendo. Cristiano Ronaldo com a bola. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi tocar. Não conseguiu fazer, né, trouxa. Se você fosse brabo igual eu, você tinha feito. Eu vou ser um trouxa. Opa, aqui não. Aqui não, Bruno Fernandes. Aqui não. Aqui não, trouxa. Aqui não, trouxa. Vem, irmão. Vem, irmão. Vem, irmão. Pô, droga. Urra, urra. Acabou o primeiro tempo. 1x0 pro Holmes. 1x0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Ô, o vizinho tá dando orgulho, hein. Intervalo de jogo no Grande Clássico. Um jogo equilibrado demais. Mas na primeira etapa tem todo o segundo tempo por vir, Caio. Jogo bom, vilane. E tem tudo. O homem tá bem. O homem tá bem. O homem tá bem. Olha o City perdendo. Que incrível. Perdendo ou já perdeu, né, no caso. Saída do United, começa o segundo tempo. Acho que já acabou aquele jogo ali. Acho que eles já perderam. Ô, bosta. Oxi. Pênalti. O árbitro vê o toque de mão na área e aponta a marca fatal. Ai. Aí é o Sadas. O que que foi? Nossa, que susto. Que susto, velho. Terminou o pênalti. Ui, 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 ui. Eu não tô sem... Atenção! Se fizeram... Ele não perde o pênalti, não. Ó, toma, 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 toma. Fala, fala, fala. Fala, você, você, você. Pede isso. Pede pênalti nunca, irmão? Caraca. Mais um pouquinho você tá igual o Reinaldo, pô. Ainda não tá no nível, mas daqui a pouco tá. Ganhando e continua indo pra cima. Até a pouquinho, viu? Sim. Vou meter 2x0 no United de novo. Os caras falaram que a outra vez que a gente se enfrentou foi 2x0. Vai ser de novo. Eita diabo. Ah, tem que ter uma cavadinha. Ousei demais, né? Excesso de confiança, o nome disso. Nossa, que bolão! Cristiano Ronaldo vai meter caixa agora. Que defesa-aça! Ah, tem vezes que ele faz isso, meu goleiro. Mas tem vezes que ele não faz nada. O que que foi? Ixi! Bruno Fernandes vem pra fazer caixa, tá? Dali, dá pra bater direto. Jogo parado. Pra fora! Era a chance! De voltar pro jogo, Caio. Porque precisam de 2 gols pra... Bruno Fernandes... Bom, acho que a gente venceu aí, né? Mesmo se ele fizer um golzinho, acho que não tem como... Acho que não tem tempo pra virar. Acho que tem tempo pra empatar. Acho que tem tempo até pra fazer um gol, mas... Pra empatar, acho que não. Então, acho que vencemos. Vencemos. Três pontinhos fora de casa. Uma vitória que dá moral. Mesmo sendo o United que não tá tão bem... É o United, né, mano? Vencer o United é sempre bom. Dá moral. Fim de papo. 2x0, 2 gol do Kevin. Gol de pênalti em 12. Enquanto é o Cristiano Ronaldo, né? Enquanto o Pernaldo... Vai aumentar a confiança de todo o elenco. É isso. Quanto o Leeds, conseguiu vencer? Não. Quanto o United, 2x0. Ai, ai. Viu que engraçado. Ai, que engraçadinho. Bora. Acho que eu não consegui fazer a meta do... Da porcentagem de chute, né? De acertar a porcentagem de chute lá certo. Ó, o City ficou empatado. Não consegui ver outros resultados ali. É, conversão de finalização. Mas o resto eu consegui. Tá ótimo. Então, em primeiraço. Com o Leicester na nossa bota ainda. Mas a gente abriu um pouco de vantagem ali pra cima do City. Pro Arsenal e pros outros. Maravilha demais. O meu goleiro tá 13 jogos sem sofrer gol. Não é só por causa dele. Entendeu? Ele tá 13 jogos sem sofrer gol. Mas... Pô, muitas vezes ele só tá... A bola só não chega pra ele defender. Porque muitas vezes chega e ele toma o gol. Kevin marca 2 na vitória contra o... Kevin teve a atração sensacional com a camisa do Rovenhampton. Fazendo dois gols levando seu time a vencer. O Rovenhampton os venceu pela segunda vez. Deitou e rolou em cima do United nessa temporada da Liga. Joguei duas vezes contra o United e venci as duas. José Maria Jiménez se te contratou. Leicester contratando. Tá todo mundo contratando, né? Falar em transferência, deixa eu ver quanto é que tá meu preço no mercado. Valor atual, 78 milhões. Só na minha carreira toda eu já fiz 65 gols e 19 assistências. Tive 35 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. Falar dele agora. Até agora nenhum título, né? Até agora eu sou só um Harry Kane da vida. Mas estamos aí. Deixa eu ver como é que vai ser o próximo episódio. O próximo episódio a gente vai começar jogando aí contra o Brighton. Depois a gente vai ter a Emirates FA Cup aí contra o Swindown. Depois a gente vai ter o Aston Villa. Ó, em casa. Só esse jogo que vai ser fora. Esse aqui vai ser em casa também. Maravilha. Depois a gente... Ai, Liverpool, mano. Ai, é a ossada mesmo. Nossa senhora. Olha isso aqui, irmão. Everton, Tottenham, Chelsea e City. Quatro jogos seguidos. Olha que sacanagem. Mas bom, acho que é isso. Por hoje vai ser esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho hoje aí. Espero que vocês tenham curtido o que a gente fez aqui hoje. Comenta aí o que você tá achando. Comenta aí o que você tá achando do Rove. Você acha que tá sendo uma surpresa? Você acha que dá pra ser campeão? Você acha que esse time vai deslizar? Ali quando tiver aquela sequência de quatro jogos ali contra o Tottenham, Everton, City e Chelsea? Você acha que a gente vai desandar ali? Vocês acham que a gente... Sei lá. Em algum momento a gente não vai conseguir? Você acha que a gente vai brigar só pra ir pra Champions? Você acha que a gente vai brigar pra ser campeão? Deixa aí embaixo o que você tá achando que eu quero saber, tá bom? E lógico, não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente. Se inscreva aí no canal se você não tá inscrito. Ative o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios dessa série. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, conheceu a gente a partir desse daqui. Tem playlist montada aí no canal pra você assistir todos os episódios anteriores. E bom, me segue nas minhas redes sociais caso você queira. É mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês aqui no finalzinho. Eu sou o Matheus e eu fui. E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus passando no final do vídeo pra mandar aqueles salves marotos. Vocês estão acostumados até aqui no canal. Vídeo sim, vídeo não. Eu mando salve pra vocês. E hoje não é diferente. Salve para o Sérgio Galo, o PlayTM, o FuteBR Games, João Vitor Lucena, KaiqueGamer95 e para o Gustavo. Muito obrigado quem pediu salve, quem participou, quem comentou aí pedindo os salvezinhos. Isso ajuda demais. Quanto mais nome tem, mais da hora fica. Então não deixe de pedir o seu salve aí nos comentários que isso é bem legal. Se eu acabei esquecendo o seu nome, por favor, peça aí nos comentários. E me desculpe, né? Fala aí Matheus, você esqueceu meu salve. E nos próximos episódios eu mando salve pra você, certo? Então é isso, tamo junto e eu fui.